Música Vem aos compositores Que revela a natureza Dá nos versos a beleza Que existe lá no sertão Música Entre os apresentadores Tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta Tô falando Do Luiz Rocha Do nosso Brasil Caipira Música Brasil Caipira Tradição, cultura e respeito Olha nós aqui Para mais um Brasil Caipira Para vocês Já já vem cantador e cantiga boa Primeiro deixa eu abraçar um povo aqui Começar pelo Antônio Souza Lima De Coronel Fabriciano Nas Minas Gerais Diz que veio nós direto e estava caçando um defeito Finalmente achou Diz que o prazo do programa é muito miúdo Mas está bom desse tamanho Você não sabe o trabalho que deu para conseguir essa tirinha Tá bom? Um abraço também para o Telmo Saraiva Em Rio Grande No Rio Grande do Sul Diógenes Gervásio Em Mendeslândia No Paraná Maurício e Mariana Em Uberaba Nas Minas Gerais Pedro Jucão Joiciné e Ana Carolina Nas Minas Gerais Também O Antônio Oliveira O Cachimbo Lá em Bom Despacho Minas Gerais Nilson Freitas Em Patos de Minas E também Todo o pessoal Que teve Numa festa Nós fizemos Natal de Rodibi Aqui na capital do Brasil Todo mundo compareceu Que Deus pague vocês Agora vamos cuidar Das cantigas E dos cantadores Lá do Paraná Nós temos o prazer De receber Arnildo Viola E Corbado Tudo bem Tudo bem Seja bem vindo Ao Brasil Caipira Obrigado E você Corbado Tudo bem Graças a Deus O senhor É um prazer Para nós Estar aqui No seu programa Do Brasil também Viaja boa Lá para cá Dormir bom Ótimo Então tá bom E agora Para o Brasil Saber um tiquinho Sobre vocês Quando não estão Nas cantigas Vocês lidam com o que? Eu sou professor De Viola Caipira Violão E vendo as violas E compro também Faço um comércio De instrumentos É uma breganha boa Esse ramo seu É bonzinho E quanto tempo Você está ensinando O povo Faz uns 15 anos Mais ou menos Então vamos fazer Um trato Desde agora Todos que chegar No ponto Que formar Duplo Você me avisa Para me mostrar O resultado Do trabalho seu Com certeza Já começamos Lá com o Celso Luiz O Jonathan Que teve aqui O povo achou Bão demais Tem mais uns caboclinhos Que estão se afirmando Pode ajeitar Lá nós traz Um comboio Tudo de uma vez Daqui uns dias Tá bom? Pode crer Vamos lá mostrar Então vocês cantando Para ver no que deu Essa parceria Eu sou Mauro Carvalho Vamos lá então É hoje que a terra treme É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som da viola Não sei se vim pra ensinar Ou se vim para aprender Eu sou pimenta nos olhos Daquele que não quer ver Quem bateu tem que apanhar Quem matou tem que morrer Covarde morre gritando O valente sem gemer É hoje que a terra treme É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som da viola Sem sangue não tem juriço Sem luta não tem vitória É preciso muita garra Pra subir os degraus da glória Como farofa de areia Dou a mão apalmatória Se um dia haver um covarde Que fez bonito na história É hoje que a terra treme É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som da viola O luto de cruz na testa Vê a morte mas não corre Vai de encontro com o fogo Dando bote ele morre Homem que apanha calado Ele pra mim não nasceu Homem que tomou na luta É um herói que não morreu É hoje que a terra treme É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som da viola Arnildo Viola e Corbari E agora já que nós é vinha pro Ziana Há bastante tempo Aproveito e agradeço Aluno, colega do mesmo ramo Família Se alguém deu uma de mão Pra você chegar em ter aqui A hora é agora Isso, seu Luiz Trouxe a bula pra não falhar Eu trouxe uma bula, seu Luiz Trouxe uma bula Porque sabe que é longe A distância ali Sim E teve bastante caboclo Que ajudou nós Então não pode falhar com ninguém Não posso falhar não Cuidado pra não cair dinheiro aí Não, o dinheiro aqui não vai cair Então bora Então eu quero agradecer Primeiramente a Deus Nosso papai Agradecer pelo seu convite Certo E também quero agradecer Meu pai e minha mãe Que deram uma força também O seu Pedro e a dona Terezinha E meus familiares A minha esposa A Urildes O Alisson O Andrei A Keila O Igor e o Nilson Lá em Brusque Santa Catarina Que diz que lá É em peso No Brasil caipira E o pessoal que ajudaram O nosso Ajudaram a gente O meu amigo Edson Carolo Da Kimitol Amigão O seu Belim Carolo Também deu uma mão pra gente Inclusive ele faz botas E coisas assim Sabe Nesse gênero O seu Hildo Siquela Da HC Móveis Em Santa Tereza Também deu uma força pra gente O nosso amigo de Cascavel O Rui Capelão Atena Presentes É um grande contribuidor Também com a Com a música Raiz Entendeu O amigo Gilmar Gaitkoski Também deu uma força pra gente Lá de Cascavel O vereador lá Tem um trabalho muito bom O nosso amigo Selomar E o Jair Da Deon Materiais De Construção De Cascavel Construção e Terraplenagem Também deu uma força pra gente O nosso amigo Nelson Do escritório Assine Também meu aluno Inclusive E aos amigos O Vargas E o pessoal Que mandou uma pinga Pro senhor aí E pro Zé Mulado Cassiano Que são fãs também A gente também O Gilson Gilberto E o Paulo Do Stefan Do Alambique Stefan Sabe Também agradecer Os amigos O Alcino Cordeiro Que deu uma força pra gente Também levou a gente Até num determinado lugar lá Que tem uns aviãozinhos Um pouco maior Pra gente chegar até aqui A cidade tem um Aeroporto pequeno Né Corvai Entendeu O Celso Luiz E o John Também mandaram abração E tal Também são do Brasil Sertanejo Entendeu O Laudinho e Graciano Também que são da Rádio Colmeia Tem uma roda de viola Com 28 anos De duração E a comitiva toda Dos violeiros lá Entendeu O Jordani Unindo o Brasil também Esporte interativo Foz do Iguaçu Seu Ivan Tabordo Grande amigo E o meu amigo Argeu também Também o nosso amigo Batatinha Tem um programa Que tem um programa Na televisão lá também E deixa eu ver Deixa o Corvai Falar um pouco também Daqui a pouco Ele fala Enquanto você Toma a forga Me dá esse papel Se precisar Depois da hora de mão Dá mais uma cantiga aí Pra depois Chega a hora do Corvai Dar o prozeamento dele E eu quero aproveitar Inclusive agradecer a vocês Porque quando nós prozeamos Eu excluí as três cantigas E vocês da fora aprender Porque eu queria que alguém Cantasse essa moda aí Então Pra todos os viciados de baralho Pra ver se vocês saem Desse trem complicado Vamos mostrar No que dá Um jogador de baralho Um jogador de baralho Vamos lá Conheci um moço pobre Louro e trabalhador Foi nascido e foi criado Numa vila do interior Veio para a capital Estudar pra ser doutor Levado por maus amigos Deu um grande jogador Deixou o estudo e o trabalho Com as cartas do baralho Ganhou riqueza e valor Casou com uma moça rica Redobrou sua alegria Na sua rica mansão Tinha tudo o que queria Dominado pelo vício Toda noite ele saía No cassino que jogava Só ganhava e não perdia Enquanto o tempo passava Sua riqueza aumentava Do jogo não desistia Mas tudo o que vem ao mundo Traz sua sina marcada Numa noite ele jogou Sua última parada Se perdia uma partida A outra era dobrada Foi jogando e foi perdendo Chegou a ficar sem nada Numa última defesa Pois aliança na mesa Jogou a mulher amada Sua esposa quando soube O que tinha acontecido Pra não se entregar a outro Que não era seu marido Foi embora pelo mundo Com o coração ferido Quem ganhou não levou ela Mas o lar foi destruído O jogador em desespero Sem mulher e sem dinheiro Transformou-se num perdido Aquela rica mansão Era igual o céu aberto Hoje está tão solitária Só tem tristeza por perto Hoje o rodar também tira É um ditado muito certo Aos amigos do baralho Nesses versos eu alerto Quem se julgar invencível Por mais que pareça incrível Encontrar o mais esperto Arnildo Viola e Corvalho Arnildo Viola e Corvalho Inclusive a gente vê crianças novas Tocando viola Isso é muito bom Para manter A conservar essa música raiz O Cristian Fernandes Que é o regente O diretor da orquestra O Ricardo é o regente Então é um abraço para ele Para todos os componentes Da orquestra paranaense E também para o pessoal Que sempre pede Os amigos da gente Na rua Eu gostaria também Uma especial para o pessoal Da refrigeração Corbari Meus irmãos lá Que deram a força para nós Para o Celso Para o Sauri e o Fausto Eles também são Sempre apoiando a cultura caipira Sempre dando forças E o pessoal que gosta da música caipira No Brasil todo O pessoal do Paraná lá Que sempre estão ligando para a gente E curte a música caipira Muito bom Alguém da família tem que trabalhar Para poder o outro Tem que trabalhar Cantar Você caipira, né? Aquele papel que cai Vai que escapulir o nome de alguém Que vai danar com você Pois é Vai que é o outro lado da folha Se cair vai dar problema Vai Então quero também Agradecer E oferecer para o Valdir O Wagner Meus alunos também E para o tio deles De Sumaré São Paulo Que também diz que Não perde um programa seu Entendeu? Já falei O Luiz Henrique Cassiano Também uma dupla Cabeceira Dupla boa Também Estava esquecendo Está vindo Você já traz esse Deixa eu segurar aqui Para depois devolver para você E também os nossos amigos Alcino e Cordeiro Alcino e Cordeiro Beleza A gente está produzindo O CD dele Vai ficar um CD Selecionado Coisa boa mesmo Tá bom Se você falou Acredite Nós trazemos depois E agora vamos falar Desse Brasil Nosso Esse país maravilhoso Vamos lá? Vamos lá O Brasil que tanto amo Não existe outro igual Aqui a chuva do bem Apagou o pó do mal Na rua não tem mendigo Trombadinha e marginal E ninguém teve dinheiro Preso no banco central No quartel Soldado come Na mesa com general Não tem viciado Em drogas Traficante e assassino Não existe contrabando Nem garipo clandestino Não existe lar desfeito Ninguém vive em desatino Não existe falsidade Nem baixo nível de ensino Filho de pobre é criado Igual filho de granfino Não existe desemprego Nem greve Nem inflação Nunca existe o sequestro Suborno e corrupção Não tem jogo de azar Não tem pobre na prisão Cada labrador é dono Do seu pedaço de chão E jamais teve renúncia De um chefe de nação É uma fonte de saúde O ar que a gente respira O Brasil não deve nada O mundo inteiro admira Quem tem o poder nas mãos Muito faz e nada tira Tudo que o governo faz O povo aplaude e delira Só depois que acordei Vi que tudo era mentira Arnildo, Viola e Corvário Quero agradecer a participação de vocês aqui Nossa Senhora da Guia acompanha vocês de volta pra casa E agora reúne a turma do Paraná Que tem intimidade com as violas Pra gente trazer uma condução só O melhor que tiver por lá Tá bom? Beleza, seu Luiz Muito obrigado A gente agradece E a hora que precisar É só chamar a gente Que nós estamos de pé Pra assistir essa bandeira Fica pronto lá Que eu vou chamar a qualquer momento Tá bom, Carvalho? Muito obrigado Obrigado, seu Luiz Um abraço E até uma outra oportunidade Se Deus quiser Já zelando nossos convidados agora Um mora em São Paulo Outro nas Minas Gerais Nós estamos recebendo Sertanejo e Rosarino Tudo bom, Sertanejo? Tudo bem, Luiz Feliz em estar aqui pela primeira vez Demais É um grande prazer pra nós Nós também E você, Rosarino Tudo bom? Muito bom Graças a Deus Estou muito feliz Por estar aqui também E agora como é que é? O pai ficou nas Minas Gerais E você arribou pra São Paulo Foi pra melhorar de vida? Isso é O pai agora trabalha pro INSS Tô sossegado Então eu tive que correr atrás Lá no nosso pedaço É meio ruimzinho Ele caiu pro estado de São Paulo trabalhar Mas um dia eu volto pra trás E há quanto tempo Você já tá pra aquelas bandas? Já tenho sete, oito anos Que eu tô pra lá Quando não tão braçado Com as violas O que que você faz? Eu trabalho na área de segurança Segurança patrimonial O pai já aposentou Agora tá por conta da cantoria Isso E de vez em quando Passa-se na cabeça Que quando você voltar pras Minas Ficar só por conta da cantiga Fazer um disco Como é que é? Se Deus quiser Se Deus quiser A gente quer voltar pra lá Ver se a gente pode Depois de um tempo Ficar tranquilo Mais lá no estado de Minas São Paulo é meio complicado E você vê que o pai voltou Tá novão aí Dá um bocado de tempo Agora só por conta da cantiga Só por conta da cantiga Vamos mostrar Daqui a pouco vocês abraçam O povo das Minas De São Paulo Os vizinhos Os conhecidos Que faz tempo Pra ver Você não vê Vamos logo Cantar Pra agradar esse povo Vamos Vamos cantar Uma moda Do Ado Benate Que o Serrinho e Caboclin Gravou Por volta dos anos 50 A gente chama Bom Jesus de Pirapora Vamos lá Mãe É o nome sagrado Que a gente venere e adora Criatura que mais se ama Depois de Nossa Senhora Vendo minha mãe paralítica E sem sinal de melhora Levem ela confiante Ao bom Jesus de Pirapora Num velho carro de boi Saímos estrada fora Passando em toda viagem Perigos de hora em hora Dormindo nos matarão Adonde as pintadas moram Mas quem tem fé neste mundo Sofre, cala, dê, não chora Com dez dias de viagem Sem a esperança perder No arco de um espigão Ouvi o sino gemer Eu vi as lindas paisagens Que nunca hei de esquecer A matriz de Pirapora Nas margens do Rio Tietê Até a porta da igreja O meu carro nos conduz Levei minha mãe no colo No altar cheio de luz Ali mesmo ajoelhei Fazendo o sinal da cruz Vejei a imagem sagrada Do abençoador Jesus E a cura milagrosa Deu-se ali naquela hora Minha mãe saiu andando Daquela igreja pra fora Foi um milagre da fé Falo por Nossa Senhora Bendito seja pra sempre Com Jesus de Pirapora Sertanejo e Rosarim E agora, compassadamente, o Sertanejo Você manda os alôs, os abracios Todo mundo, se você quiser Depois chega a ver do Rosarim Você já vai incluir o Suntanejo Se escapulir algum, você inteira, tá bom? Eu trouxe uma colinha aqui Tá bom, que aí não falha Eu quero mandar agradecer Primeiro o espaço que você deu pra nós aqui E que você abre pra música Sertanejo De uma forma geral, né? Mandar um beijo pra Silene Minha mãe, que tá lá em Alfenas Assistindo nós, com certeza Em Itatiba Tem um pessoal que toca as modas com a gente Lá o Silvio Montico, o Andrei O só Daniel, que tem um botequinho Que de vez em quando a gente vai lá Tá bom, um negocinho, encanta as modas Em Poço Fundo, em Minas O Tony Brasil e o Arley O Arley é um locutor Lá tem um programinha Abre espaço pra nós Sempre que a gente precisa também Lá em Alfenas, ainda no bairro dos Bárbaras Onde a gente foi criado lá A gente vive lá Pro Miguel Pro meu tio Joninha Pro meus três filhos Que estão por lá O João Vitor O Eduardo e a Yasmin Ainda em Alfenas Pro Índio Cachoeira Um excelente instrumentista Que tem por lá E intérprete também E ainda compositor Tem o Daurinho também Que cedeu umas músicas pra nós Tem uma dupla boa E a compositor Deu umas musiquinhas Pra nós gravar agora O Pedro da Emater O Dr. Silas Em Itatiba O pessoal que trabalha comigo lá Na firma lá O Adriano Batista O Cícero E o Adriano, meu irmão Que também vai estar assistindo o nosso Tá bom Daqui a pouco O Rosário manda os abraços dele E agora Inclusive tem um irmão do Pajé aqui Pra olhar vocês de perto Porque assim que pro Pajé Eu ia pedir pra eles cantar um dia Essa cantiga Como vocês escurreram Vamos mostrar Quem são os legítimos donos do Brasil O puro brasileiro Vamos mostrar? Os índiozinhos Vamos lá Sou o filho do verde da mata Tenho minha pele bronzeada Tenho o sangue do índio Que abriu neste imenso Brasil As primeiras picadas Meu colar é de dente de bicho Trago no pescoço pendurado Meu penacho arrastando no chão E por todo o sertão Sou um guerreiro afamado Já doei da firma em aldeia Bem distante da povoação O meu lar para a minha floresta A caça e a pesca é minha profissão Sou ligeiro no arco e flecha Garanto minha vida segura No perigo sou forte e valente Se fico doente as raízes me curam Se na tava repica os tambores Para os guerreiros saírem caçar Sou o primeiro a correr pelo mata De noite e de dia sem medo de errar O meu corpo não sente cansaço Quando em luta as feras enfrento São vencidas em mim as força bruta Carne, peixe e fruta é meu alimento Quando a noite chega eu me deito Numa esteira estendida no chão Esperando o dia amanhecer Faço alto pan a minha oração Sou da raça dos gaia-pós Que aqui chegaram primeiro Me orgulho deste país E me sinto feliz Ser puro brasileiro E agora, Rosarinho, você pega a bula aí e abraça O povo seu Vou oferecer uma musicinha para os meus amigos aqui Não se afobe, não Pode falar direitinho aí Eu vou... Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui Agradecer a você por esse espaço E oferecer lá para o meu amigo Armando Lá em São Carlos, Adonias Oferecer também para o nosso amigo Praiano O Luiz Faria Que é o companheiro do... Do lado do Silvaneto? Isso, Luiz Faria do Silvaneto E oferecer para o Silas Ribeiro Que é um radialista Ela é locutor lá em Jacaraí Mandou um abraço Esquece o fã Tá recebido E oferecer lá para o Feno, para o Afonso Oferecer também para os meus irmãos Que é a dupla Moirinha e Batistinha Oferecer para o Davi Oferecer também para a dupla Neto e Denis E para um violeiro lá, o Robinho Também oferecer para um violeiro caminense Para o Zé Roberto E para o Ricardo Oferecer também para o Romo Que é onde nós faz a nossa sertanejada Isso, Romo abre espaço para nós Vilica E oferecer para a minha esposa também A Cida Que está ouvindo Muito bem Vocês quando escolheram essas cantigas Se nós queríamos cantar essa mil recanto Algum motivo especial por causa dessa moda? Ela é de um primo nosso E é uma letra que ele foi muito feliz Eu acho ela Eu gosto muito dessa moda E todo lugar que a gente vai a gente canta E como ela saiu da nossa família A gente vamos carregar ela E onde a gente canta, a gente canta ela E agora? Ela é do Zé Prego Essa letra lá de Alfinas Então vamos mostrar para todo o Brasil O meu recanto, né? Vamos lá Fui visitar meu recanto Lugar que eu fui criado Achei lá tão diferente Já não encontrei mais nada Não vi mais o mojolinho E o corquinho sorriando Até a velha baileira Seu tronco estava tombado As estradas corruídas Só resta recordação No velho carro de boi Que já foi minha paixão Eu digo isso porque Já fui carreiro e peão Fechando os olhos eu vejo Um par de espói e um ferrão O riacho ancorando E as águas correndo lentas Não ouço mais o murmúrio Das cachoeiras barulhentas Meu nome escrito na palma Sozinha lá no relento O verde escuro das folhas As letras estava cinzenta De tudo que lá deixei Só o pé de palma existia Parece que ele esperava Que eu voltasse lá um dia No lugar que eu te encontrei Já foi minha moradia Chorando e dizendo adeus De novo nela escrevia Certo, Andres e Rosarim Se era um sonho, está realizado E o Brasil e Caipira Em nome de um punhado de gente que vê nós Agradece a vocês Bom retorno para casa Muito obrigado Disco ficando pronto Se você quiser cantar outra vez Você avisa Que nós Ajeitamos uma data Para vocês voltarem por aqui Pode deixar a gente Vai mantendo contato Combinado Vamos com Deus Um abraço para o Francisco Ronaldo Presidente Prudente Pedro Joaquim No Riacho Fundo Na capital do Brasil Quim Cavieira Incomendador Gomes Minas Gerais Davi Mundim Moro em Dourado Claro, Minas Gerais Davi Mundim Dono da empresa Aviação Ponte Alta E já vai lá no Tocantins Larga o diabo Dessa cachaça Vai contar dinheiro Que é mió para você Tá bom? Um abraço para o Sebastião Fernandes Em Nova Chavantina No Mato Grosso Divino Barriga Trabalha no Banco Safra Em Nova Chavantina Também no Mato Grosso E recebendo o caboclo Que fazia tempo Nós estávamos esperando Diamantino e Thiago Violeiro Tudo bom, Diamantino? Tudo bem, Luiz Rocha Prazer em contar com você aqui Prazer muito grande Participar desse programa Maravilhoso E agradecer o convite seu aí Com a dupla Diamantino Thiago Violeiro E é um prazer muito grande Estar presente Nós também E você, Thiago? Tudo bom com você também? Tudo bem, graças a Deus Estamos contentes Por estarmos aqui com você Faz tempo que a gente queria vir Está administrando o tempo Até que deu certo, né? Oh, graças a Deus Estamos aí Tá bom Eu vou começar por você Que Diamantino Eu sei que quando não está cantando Quer ser lida com o quê? Quando a gente não está cantando A gente tem um programa de TV Lá na região onde a gente mora Onde eu moro, né? O Thiago mora em uma cidade vizinha A gente tem um programa lá Que chama-se Quinta Neja Moramos Eu moro em Votorantim Certo Uma TV local lá Só pra gente brincar, Luiz Mas vamos Pra poder melhorar pra você Qual o dia que vai pro ar o seu programa Morar e tudo? Quinta-feira É Das 21h às 23h Todas as quintas Das 21h às 23h Com reprise Sábado Também às 21h Uma hora O teu site também, né? O Thiago Acha na internet Acha na internet Tá bom? Vamos lá Vamos lá, Thiago Vamos lá O Carteiro leva a carta Entrega de mão em mão Tintureiro leva a roupa O padeiro leva o pão O mineiro leva o ouro Pento leva o pó do chão Baiano quando se ofende Já leva a mão no facão Quem leva tombo de amor Leva a dor no coração Dá suspirante e cortado Feito que leva a paixão Gosto de levar o andor Quando eu vou na procissão Mas não gosto de levar Amigo meu em caixão O beija-flor leva a pena Pra fazer nenhum macio Pescador leva a linhada Quando vai pescar no rio Quem parte leva a saudade Deixando o lugar vazio Eu levo gosto na boca Dos beijos de quem partiu Leva a surra da polícia Quem é malandro e vadio E quem trabalha de noite Leva agasalhos e frio Quando eu entro no jogo Sempre levo mais de mil Pra onde querem levar O futuro do Brasil Diamantino e Tiago E agora por você Daqui a pouco o Tiago Lembra caso você escapulie algum Um abraço A companheirada de você lá Isso aí Luiz Rocha Quero agradecer Uns amigos da gente Uns companheiros de viola aí O Marco Antônio Goiazinho O Tião Campeiro e Paulistano O Zito Exato Também o Pedro Henrique Os dois mineiros Onde esteve aqui no seu programa E falou da gente aqui A gente tinha que agradecer eles também O Zé Garoto e Timboré O Vanderil Também te mandou um CD aí Pra você apreciar o trabalho deles aí O Márcio Nunes Pessoal do grupo de viola caipira De Votorantim O Nazaré, o bem-vindo Também o Praiano com o Rodrigo Matos Grande amigo da gente Sidão Carreira e Silvinho Um radialista que divulga bastante A cultura caipira lá O Tomás Martins 35 anos de programa Numa rádio Na Rádio Cacique de Sorocaba O pessoal quiser mandar algum trabalho Pra gente lá Pra divulgar na rádio É só falar com a gente também No telefone meu Que é o 97036731 E o Vitalino Hetti Um compositor Que é meu tio Lá de Jaú O mais conhecido como Paulistano de Jaú O Batista dos Santos O João Miranda O João Paulino O Zé Lourenço E o Wellington Tom Kermes Que é da TV Votorantim O diretor lá da emissora Onde a gente trabalha O Sudimar O João Ricardo O Pedro Pé da Serra e Piraí Josval e Josiane Teve com a gente recente O Camargo e o Dilon Todo esse pessoal aí A gente quer agradecer Aí a parceria Que acabou Que vai com a gente lá O senhor João Da Cutilaria Lá no bairro Varejão Pertinho ali De Sorocaba Meu amigo Professor O Erinaldo Também o Carlos Augusto Piveta O Marcos Mancio O Dito Picapau O Filho Irmão Tá acabando O Zé Rosa Os fãs do programa Aqui em Itanejo Lá como a gente comentou No começo Luiz Rocha Se agradecer esse pessoal Viu Daqui a pouco O Tiago Vê o Leiro inteiro Viu Tiago Você vai Lembrando aí Caso escapulir algum Vamos lá Essa cantiga Fazia tempo Que eu queria mostrar E vocês escolheram Bão Preto Doutor Vamos mostrar Preto Doutor Um moço vistoso De porte galante Com sua amante Ele se casou Tirou da boemia A flor meretriz Quem fez ela feliz Foi um homem de cor Porém certo dia Por mal entendido Mulher e marido Brigou por amor A mulher foi embora Pra outra cidade Deixou na saudade O preto Doutor Vinte anos depois Ela adoeceu E quem a socorreu Até sangue doou Dentro do hospital Foi um corre-corre A doente não morre Dizia o doutor Pediu pra Jesus Com amor e fé Proteja a mulher Nesta transfusão O negro implorava Para a onipotente Salve a paciente Tenha compaixão Na cirurgia O doutor de plantão Fez a transfusão Com seus assistentes Ele deu seu sangue Pra desconhecida Pra salvar a vida Da paciente O sangue do preto Fez ela feliz A flor meretriz Reviveu novamente E reconheceu O seu ex-marido E o homem traído Estava em sua frente A mulher curvou De joelhos no chão E pediu perdão Em nome do Senhor O doutor bateu A mão sobre o peito E mostrou satisfeito O seu grande valor Ela agradeceu Os bons aparelhos O sangue vermelho De um homem de cor Nessa transfusão Foi salva a mulher Que beijou nos pés Do preto doutor Diamantino e Tiago Riolera Agora, Tiago, você Busquei o seu ratinho Pra nejade E caso escapulie algum Da parte de Diamantino Você entera Em primeiro lugar Quero mandar um abraço Para nossas famílias Para a esposa Diamantina A Ana Vanilda Para a esposa do Mariano A Sandra Para a dona Mariquinha Toda a família do Mariano Que está aqui dando uma força Para a gente Para a minha família Meu pai, o Júlio Que fez essa mulinha Que trouxe de presente O cara perguntou Se eu ia lembrar Ou você deu uma de mal Para mim Ele faz mulinha Carro de boi Ele gosta muito Dessa área Minha esposa, a Luciana Minha mãe Rosalina Todo mundo professor Lá em casa Minha irmã A Rita de casa E o meu molequinho De oito meses Vitor Matheus Opa O meu também Chama a Vitor Lá em casa Tudo é professor também Mandar um abraço Para nossos amigos Lá de Votorantim O Cedrinho Soberano Os Itzato Que foi mandado o abraço O Carlão E a família do Carlão A Cátia O Adriano O Lagartixa Mandar um abraço Para o Kleber Lima Lá de Araçoiaba Tem uma loja De instrumentos lá Ele De vez em quando Eu pego Algumas cordas Ele pendura Para nós Lá pagar no fim do mês Isso é bom Vamos falar direitinho O nome da loja Para ele não pendurar Presentear Como é que é o nome Da loja Do Caboclo Lima Instrumentos Musicais Lá em Araçoiaba Araçoiaba da Serra Araçoiaba da Serra Põe corda nos homens aí Caboclo Mandar um abraço Para o Toninho Que foi o cara Que me ensinou A encordoar E afinar uma viola O irmão dele Luiz O Zé Ferraz Mandar um abraço Para o Zé Que trabalha na loja D'água Que ele cubisse Aquele queijo Ah que ele perguntou Se era de verdade Ele mandou perguntar Se era de verdade Aquele queijo Você está aí de prova Eu não vou mandar Uma lasca Que eu acho que você Vai consumir antes Chegar lá Mas qualquer coisa Você tira o retrato Eu vou abrir um tie Nele daqui a pouco Para ele ver Que aí está inteiro Daqui a pouco Está faltando Uma tiragem Está bom Então mandar um abraço Para os meus alunos Que sempre Alguns sempre assistem Estou catequizando eles A gostar de moda Sertaneja De verdade Certo Vamos tirar ele Daquele trem Entrapalhado Para ver Ter mil horas Na vida É porque Como a gente disse Sertaneja Nos caboclo É universitário O nosso tem pós-graduação É ué Então se está bom E como o povo Diz que o programa É miúdo Eu sei que Já 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 Estão com saudade Então não acho Tem um jeito Mió de que Terminando com a cantiga Que tem esse nome Saudade Vamos mostrar para o Brasil Saudade Vamos lá Só que essa saudade Não é do Tim Carreiro Eu sei É do Já está escrito Daquele jeito De ser ali Eu sou um telano De trazer para cá Vamos lá Vamos lá Quando o sol vai descambando Aos poucos sumindo vai Pra aquelas pontas de serra Deixando raios pra trás Tanta triste os passarinhos Nas copas dos coqueirais Me vem a recordação Ai, ai De quem já não vejo mais Eu recordo com saudade Entre suspiros e ais A dor que meu peito sente Suspirar não satisfaz O vento passa cantando A tarde nos cozerais Vai chorando de saudade Ai, ai Rosas que eu não vejo mais E a noite vem chegando E a lua logo sai As estrelas pequeninas São os primeiros sinais Brilha no céu azulado As estrelas divinais As estrelas brilham tanto Ai, ai Os seus olhos muito mais Amanhã eu vou embora Pro lado que a lua vai Adeus casinha da serra Lagoa dos ananais Me fizerem gratidão É coisa que não se faz Adeus cabocla faceira Ai, ai Sei que eu não te vejo mais Diamantino, Thiago, Violeiro e Mariano Quero agradecer vocês por ter dado uma de mão pra nós Cuida lá da Quintaneja E ao que quiser voltar por aqui Nós estamos à disposição de vocês Obrigado Luiz Rocha Quero só cumprimentar aqui O professor Eremaldo Que eu falei no começo É o prefeito eleito da cidade lá Então eu vou reforçar o abraço pra ele Viu Luiz Rocha É bom Esse homem vai dar uma de mão pra nós lá Então dá a primeira vez Você já põe o nome dele primeiro Judô, Violeta, nossa questão de divulgar por aqui Tá bom? Certo Bom retorno pra casa Combinado? Obrigado Bom, e assim sendo Estamos arrematando mais uma empreitada Saúde e paz pra todos Fiquem com Deus e até mais ver Brasil Caipira Tradição, cultura e respeito